Olá e bem-vindos a mais uma entrevista da JETV. O Orçamento do Estado para o próximo ano já está aprovado e traz uma série de medidas a nível fiscal. Por isso temos connosco hoje Rogério Fernandes Ferreira, fiscalista e Antigo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite. Começamos por uma pergunta mais geral e perguntava-lhe qual é a sua avaliação deste Orçamento do Estado e do documento que sai do Parlamento depois de todo o debate e das votações? Eu ainda não conheço o que vai sair do Parlamento, mas conheço a proposta de lei do Orçamento do Estado que foi apresentada pelo Governo à Assembleia da República. Eu considero-a positiva. Estamos a viver um momento especial, designadamente na Europa, que implica algumas mudanças a que não estávamos habituados nem no curto nem no médio prazo. Estou aqui a pensar não apenas na guerra da Ucrânia, mas nos seus efeitos, nomeadamente da questão da inflação. E, portanto, parece-me que o Governo neste Orçamento procura com alguma reflexão e ponderação. Por um lado, dar o apoio às famílias e às empresas que é necessário, mas, por outro lado, que esse apoio por si mesmo não implique mais inflação. O que fez foi positivo, designadamente o acordo de concertação social, porque se calhar permitiu, de facto, que pudesse fazer esta ponderação no curto e no médio prazo. Portanto, foi positivo em si mesmo e foi também positivo tê-lo feito a quando da aprovação do Orçamento. Portanto, muito embora também saibamos que o Governo aqui tem a maioria na Assembleia e, portanto, que lhe será fácil e que lhe é fácil aprovar o Orçamento que ele próprio propõe. Acho que tentou aqui, até por razões desta concertação social, criar os consensos necessários a que o Orçamento fosse um Orçamento positivo. Eu diria no momento que nós estamos aqui a viver. Mas positivo e suficiente? Era o Orçamento que o país precisava? Repara, nós somos um país pequeno, aberto ao exterior, com poucos recursos e, principalmente, com uma dívida pública enorme. Eu não gostava de dizer... Felizmente, temos outros países que nos começam a acompanhar designadamente de outra dimensão, estou aqui a pensar até no caso da Itália ou da França, mas não deixamos de ter uma dívida pública substancial. O que, de certa maneira, a inflação tem efeitos muito negativos, mas normalmente beneficia o devedor. E, portanto, nesta perspectiva podemos dizer que a inflação nos ajuda a diminuir também a dívida pública. Portanto, parece-me um Orçamento positivo neste sentido. É o possível, de acordo com a conjuntura internacional que estamos a viver, que não é fácil, e é, nesse sentido, um Orçamento cuidadoso, que não procura grandes alterações nem grandes reformas. Aliás, elas não se... Todos dizem, e dizem bem, as reformas não se fazem no Orçamento. O Orçamento tem uma previsão de receitas e despesas, onde se prevê aqui um equilíbrio, que é um equilíbrio que lhe é imposto até hoje pelo exterior. No Orçamento não se fazem reformas, mas, por exemplo, no IRS o mínimo de assistência é, de certa forma, revisto, a sua aplicação e a forma como é calculado. O que lhe parece esta alteração da lógica do mínimo de assistência? Olha, parece-me muito complicada. Devia ser mais simples. Acho que o legislador aqui devia sim ter cuidado. Aqui, em outras circunstâncias, devia ter mais cuidado com o contribuinte e com quem vai-se aplicar a lei. Acho que devia pôr o legislador e o aplicador da lei, e aqui estou a pensar na Administração Tributária, devia, de alguma forma, colocar o contribuinte em primeiro lugar e, às vezes, isto não acontece. E este é um caso nítido em que isto não acontece. O regime é muito complexo. Ainda por cima, é um regime que tem regimes diferentes ao longo do ano. Portanto, é um regime complexo. Ainda que possa aplaudir a intenção de aumentar o mínimo de assistência e, de alguma forma, o alargar, foi criado um regime tão complexo que, só por ser complexo, é negativo. Aliás, todas as complexidades que o legislador traz vão-se repercutir no sistema informático e na aplicação das leis pela Administração Tributária, pelos contribuintes e pelos juízes e por quem aplica a lei. Portanto, nesta perspectiva, embora a intenção seja boa, a solução é uma solução demasiadamente complicada e, por isso, é negativa nesta perspectiva. Prejudica a transparência do sistema? Prejudica a transparência do sistema, cria complicações na interpretação, na aplicação na lei e, portanto, tudo o que vá nesse sentido é negativo. Aliás, provavelmente devia até, como há noutros países, haver uma comissão ou alguém, até no sede da Assembleia da República, que pudesse avaliar o resultado e o custo-benefício das normas que são previstas, nomeadamente, estou aqui a pensar mais até em termos de normas de isenção ou de benefícios fiscais, saber o custo, saber as medidas que têm benefícios e têm custos. E, portanto, esse balanço tem que ser feito cada vez que o legislador intervém e, muitas vezes, isto efetivamente não é feito. Mas, para além deste custo-benefício, que estou aqui mais na perspectiva económica, na perspectiva jurídica devia haver um cuidado de legislar que não se compadece com a maneira de aprovar normas mais estruturais que muitas vezes são incluídas nas leis orçamentais. O processo de aprovação do orçamento é um processo que não é igual ao de aprovação de outras leis. É um processo mais rápido, mais expedito. E, quando se apresentam, muitas vezes, milhares de propostas de alteração, perde-se, obviamente, a coerência do documento e que só é possível, se calhar, colmatar e resolver quando os governos têm a maioria absoluta. Por caso contrário, tornam-se necessários consensos e impedem, digamos, a coerência que a proposta de lei, que, aliás, que a lei do orçamento futura, depois vai ter a partir do momento em que entre em vigor. Já agora, sobre esta questão da transparência, como é que anda a relação entre o fisco e o contribuinte? Eu gosto muito desta expressão do contribuinte em primeiro lugar. Aliás, se formos para trás, ela aparecia nos cartazes, em volta de 2001, nos serviços de finanças, que aparecia mesmo o contribuinte em primeiro lugar, com dez mandamentos, chamemos-lhe assim, que seria preciso respeitar. O contribuinte, de facto, nesta perspectiva, e na perspectiva da receita, é a galinha dos ovos de ouro, não é? Porque, de facto, cada vez é mais o soberbado de obrigações, cada vez mais complexas, já não consegue interpretar as leis com facilidade, muito menos sozinho. Quem as interpreta, eu estou a pensar nos advogados, nos juízes, na administração tributária, nos societários da administração tributária, eles próprios têm dificuldade na interpretação das normas, que são cada vez mais complexas. Os procedimentos e os processos são cada vez mais informatizados e, de alguma forma, entretanto, os impostos também se proliferam. Eu não estou a pensar nos impostos mais gerais que todos nós conhecemos no IRS e no IRS, estou a pensar naqueles outros laterais, que vão aparecendo e proliferando. O contribuinte, desculpem-me a expressão, vai sendo desmifrado, é uma galinha dos ovos de ouro que convém, efetivamente, conservar. O professor Teixeira Ribeiro tinha uma expressão muito interessante, que explicava bem a diferença entre as finanças públicas e as finanças privadas, e que dizia mais ou menos isto. Enquanto nas empresas, nas finanças privadas, são, de facto, as receitas que determinam as despesas, nas finanças públicas, é exatamente o contrário, são as despesas que determinam as receitas. Isto é, o Estado e o legislador têm aqui um privilégio que as outras pessoas não têm, que é quando precisam de aumentar a sua despesa, com facilidade aumentam a sua receita. Isto é perigoso. Não é perigoso. E, aliás, está-se a assistir à perigiosidade deste problema. No momento em que é preciso aumentar as receitas, porque as necessidades, estamos num período pós-Covid em que as necessidades aumentam, e os importes servem para satisfazer necessidades públicas, e as despesas públicas servem para satisfação de necessidades públicas, são despesas para isso, mas para se fazerem as despesas é preciso estas receitas. Portanto, não pode não haver limites, não pode não haver limites. Eles têm que ser ou limites constitucionais ou outro tipo de limites. Não sei se quer passar aqui ao tema dos novos impostos que vão... Sobre os fluxos inesperados? Já lá vamos. Eu ainda estou a pensar nos anteriores. Se nós olharmos para aquilo que se tem designado por contribuições setoriais financeiras ou financeiras setoriais, que aqui nos anos 50 e nos anos 60, isto, aliás, resulta até dos manuais dos nossos professores, estou aqui a passar no professor Sousa Franco, em que se falava em tributos parafiscais, dizia-se que havia uma fiscalidade que era paralela à fiscalidade propriamente dita. Nós estamos a assistir agora um bocadinho ao mesmo a uma série de contribuições ditas setoriais e financeiras que polulam paralelamente aos impostos mais conhecidos, aos impostos gerais, e sobre a qual o contribuinte tem muito menos controle. Tem muito menos controle. Se nós começarmos a pensar nelas, eu estou aqui a pensar, por exemplo, na contribuição extraordinária para o setor energético, estou a pensar, por exemplo, na taxa alimentar mais, estou a pensar agora nesta nova contribuição que também vem prevista enquanto autorização legislativa na Lei do Orçamento do Estado, que é esta contribuição que tem a ver com os recursos florestais, as contribuições, o adicional no setor bancário, para o fundo de regularização, etc. O setor farmacêutico, dos produtos medicamentosos, e por aí fora. E por aí fora, se nós somarmos o resultado, que são as receitas destes contribuições, que agora se chamam financeiras setoriais, e que se calhar se chamariam, nos anos 50, anos 60, contribuições para fiscais, estas receitas provavelmente representam o quarto ou quinto maior imposto do sistema tributário nacional. E, pelos vistos, continuam a aumentar. Não é neste orçamento, mas já se anuncia, uma nova contribuição temporária obrigatória da energia e uma também do setor da distribuição alimentar. São duas. Sim, nesse caso o Governo vai além do que Bruxelas recomendava. Um bocadinho, mas eu queria ir um pouco atrás. É que estas contribuições setoriais financeiras, eu agora estou principalmente a pensar nas anteriores. Infelizmente, a partir de determinado momento, a Constituição passou a ser interpretada, quando foi revista em 97, no sentido que estas contribuições setoriais financeiras eram um terceiro género que vivia ao lado dos impostos e das taxas. Ou seja, a concepção dicotómica do tributo, que dividia o tributo em imposto e taxa, passou a dividir o tributo em imposto, taxa e contribuição setorial. Isto teve imensas consequências, porque se chegou à conclusão, e chegou a doutrina primeiro à conclusão, que estas contribuições setoriais não seguiam as mesmas regras que os impostos. Portanto, seriam regras mais atenuadas, nomeadamente ao nível da reserva de lei da Assembleia da República e do Governo, e ao nível de outros princípios, e nomeadamente o princípio da igualdade. Porque, repare, se você tributa apenas um setor económico e não tributa os outros, há aqui, obviamente, o princípio da igualdade em que tem que justificar que uma situação diferente é tratada de maneira diferente, não é? Certo. É esta a justificação. Portanto, tem que justificar, para tratar estas situações de maneira diferente, tem que justificar que elas são efetivamente diferentes. Ou se dizer que estamos perante um terceiro género e que as características não são exatamente as mesmas, porque as externalidades provocadas por este setor são externalidades relacionadas, provocadas por este mesmo setor, que deve ser, digamos, sobretributada relativamente aos demais, veja bem que o legislador consegue, com alguma facilidade, e os governos também, arranjar as justificações que entenderem para proliferarem este tipo de tributos. e é o que tem acontecido, com todas estas contribuições setoriais que eu lhe tenho falado. Estas novas contribuições, estes chamados Windfall Profit Taxes, de facto, começaram a ser adotadas em alguns países, mesmo antes deste regulamento comunitário. Estou aqui a pensar em países como Itália, na Grécia, na Hungria, na Roménia, no Reino Unido. O problema é o velho problema do professor Teixeira Ribeiro. Quando os Estados precisam de fazer mais despesa, arranjam a receita respectiva. Hoje em dia é difícil em Portugal aumentar os impostos, em Portugal e nos outros países, porque os impostos já estão suficientemente altos. Portanto, é mais fácil, do ponto de vista político, arranjar um setor que é um setor que paga, porque isto não afeta, em termos de receita paga, todas as outras pessoas que não estão sujeitas à nova contribuição. E, portanto, maiormente, quando este setor é apelidado de setor mais rico ou mais beneficiado ou com lucros inesperados ou excessivos, então torna-se mais fácil tributá-los do ponto de vista da opinião pública. O que se passou aqui é que, de facto, começava um regulamento comunitário que entrou em vigor agora em outubro e que obriga até 31 de dezembro a criar uma contribuição temporária obrigatória sobre o que chamemos de setor energético. E, portanto, isto vai ter que existir, porque o regulamento em si mesmo é obrigatório e diretamente aplicável em todos os Estados-membros. Mas, sendo obrigatório e diretamente aplicável em todos os Estados-membros, ele não é execuível por si mesmo. Ele depende da aprovação de um diploma que o Governo aqui vai ter que fazer. E como vai ter que o fazer? Há de ter que o fazer até 31 de dezembro deste ano para que possa ser aplicado aos estais lucros inesperados ou excessivos em 2022 e, provavelmente, também em 2023. O que é que se vai fazer? Vai-se fazer uma comparação entre os lucros que estas empresas que estão sujeitas a estas novas contribuições que tiveram entre 2018, 2019, 2020 e 2021 e o que vão ter entre 2023 e 2024. E, portanto, é esse lucro que é, por isso, considerado excessivo. O excessivo é, por comparação, curiosamente, a períodos em que o lucro foi excessivamente baixo por razões também exógenas às próprias empresas. Nós vivemos em plena pandemia, em pleno Covid. Portanto, é sobre essa diferença que vai haver aqui imposto. Isto vai levantar uma série de problemas, inclusivamente constitucionais, porque, repare, estamos a comparar dois períodos, estamos a ter na base da tributação dois elementos, sendo que um elemento é anterior à entrada em vigor destas normas. Por outro lado, isto é preciso ver como é que isto se compatibiliza, quer com o regulamento comunitário, mas também na sua concretização prática com outros diplomas europeus, nomeadamente relacionados com a própria energia. Depois, uma série de outras coisas que, com certeza, as pessoas mais imaginativas vão de invocar para que, efetivamente, se possa atenuar alguns dos efeitos do novo diploma, que também ainda não conhecemos. Mas o que sabemos é que vamos ter aqui uma taxa de 33%, sob esta diferença, quer para o setor da distribuição alimentar, quer para o setor da energia. Sente-se certo que, curiosamente, já ambos são tributados. O setor da distribuição alimentar já tem a chamada taxa alimentar mais, e o da energia, pelo menos algumas das empresas, já estão sujeitas a uma contribuição extraordinária sobre o setor energético. E o que é certo é que o regulamento dava alguma abertura para, em algumas situações, os Estados não adotarem este regulamento. Quando conseguissem os mesmos efeitos com impostos já existentes, ou parecidos, ou contribuições já existentes anteriores, dos quais resultasse uma receita equivalente. E, sendo certo, como disse há pouco e bem, o setor alimentar não estava para aqui chamado. É uma novidade que o governo criou em paralelo, aproveitando um pouco este bom momento para criar aqui mais uma contribuição setorial. Em relação a alguma dessas tochas extraordinárias, inicialmente foram pensadas como temporárias, acabaram por se prolongar no tempo. Há risco desta nova contribuição ter o mesmo efeito? Se nós formos ver os exemplos anteriores, eu lembro-me só a contribuição extraordinária para o setor energético é de 2014, sempre considerada todos os anos como extraordinária. É evidente que, a partir de determinado momento, passa a ser ordinária. À medida que se repete em todos os anos, isto lembra-me um bocado o equilíbrio orçamental do tempo do Estado Novo, em que as receitas extraordinárias que eram os impostos, as receitas extraordinárias que eram os empréstimos, de certa maneira, ao se repetir em todos os anos, perdiam esta natureza de... Só que isto aqui pode ter consequências mesmo constitucionais. Vamos lá ver se o Tribunal Constitucional, que tem analisado estas questões à luz de critérios um pouco tradicionais, do princípio da igualdade, do princípio da legalidade, que me parece mais ou menos óbvio que, de acordo com esta nova doutrina e de acordo com esta recente jurisprudência, não vão ter ganho de causa, mas se estas contribuições não violam, de facto, outras matérias. Eu estou aqui a pensar, designadamente, em matérias mesmo do ponto de vista orçamental. Vou explicar porquê. Porque se quiser saber, ou se os deputados quiserem saber, efetivamente, qual é que é o valor da receita de cada uma destas contribuições, têm imensa dificuldade em saber. Provavelmente olhando para o orçamento, provavelmente olhando para os próprios desenvolvimentos orçamentais. Os desenvolvimentos orçamentais são os desenvolvimentos do orçamento que estão junto da administração tributária, das autoridades tributárias, não conseguem saber o valor que essa receita vai gerar. E porquê? Porque esses valores estão obnubilados em outras receitas tributárias ou estão obnubilados nas receitas gerais dos institutos aos quais estão afetadas estas receitas. E, portanto, só através dos mapas orçamentais onde estão essas receitas em geral e não devidamente individualizadas, se calhar violam regras de especificação orçamental. Aliás, é curioso, a professora Oliveira Martins já chamou a atenção precisamente deste aspecto. Resta saber que consequências eles têm. Eu, do meu ponto de vista, se o professor Sousa Franco estivesse vivo, espero que teria também esta minha posição. Isto viola o princípio da especificação orçamental. Porque os deputados, quando aprovam as receitas tributárias, estas inclusivas, têm que saber o que é que estão a aprovar. E não sabem. E não sabem. E o problema é que consequências têm isto ao nível das liquidações dos impostos. E, provavelmente, as consequências que têm é que estas liquidações são nulas ou são mesmo inexistentes juridicamente. Isto devia ter a consequência de... Portanto, violam um princípio da especificação orçamental, que é um princípio da lei do enquadramento orçamental. Portanto, isto gera uma ilegalidade, gera uma violação direta e indireta da Constituição. Direta da Constituição, que também prevê este tipo de princípios orçamentais que aqui são violados. E, indiretamente, por violação da lei do enquadramento orçamental, que é uma lei de valor jurídico reforçada, que a Constituição exige que seja respeitada pelas leis orçamentais. E que, do meu ponto de vista, aqui não são respeitadas. Portanto, há aqui uma série de problemas. Há aqui certos problemas. Veremos se estas novas contribuições não padecem dos mesmos vícios. E se, com um bocado de imaginação, e eu diria até com um bocado de coragem por parte da nossa jurisprudência, e, finalmente, dos tribunais superiores. E com uma análise profunda destas questões, se não chegarão um dia a esta mesma conclusão. Voltando ao IRS, a retenção, no fundo, também vai mudar ao longo do próximo ano. Queria perguntar-lhe, antes de mais, o que é que lhe parece este modelo que já foi publicado? Mais uma vez, a questão da complexidade e da transferência? Claro que sim. Realça outra vez. É um modelo complexo, ainda por cima com regimes diferentes ao longo do ano. Mas também ele é positivo e vai no bom sentido. Porque o problema da retenção na foto que nós aqui temos é que o Estado anda há imensos anos a financiar-se através de impostos que cobra antes e que se verifica a posteriori que não são devidos. E, portanto, tudo o que seja diminuir o reembolso futuro, ou seja, aproximar o imposto retido do imposto que é devido no ano seguinte, que é o imposto devido, afinal, considero positivo, não é? Considero positivo. Isto tem sido muito difícil e muito difícil porque o orçamento é um orçamento de caixa. Repara, no ano em que o Estado fizer isto, tem que... a receita do IRS de um ano vai mudar de ano, não é? Vai mudar de ano. E, portanto, há um ano que tem esse problema. Portanto, o Estado tem tido dificuldade para fazer isso. Como no ano passado não atualizou os escalões, este ano pode atualizá-los com um valor um bocadinho superior, não é? Certo. E, portanto, pode também resolver um pouco esta... E sobre essa questão, acha que devia ser atualizado de forma mais robusta uma vez que este ano não atualizou? Infelizmente, acho que não. Acho que não. Acho que o problema é que... O problema é económico. Por um lado, é preciso pôr dinheiro nas pessoas por causa da inflação. Mas, por outro lado, quanto mais dinheiro se põe nas pessoas, mais inflação se gera, não é? Portanto, há aqui um problema entre política monetária e política orçamental que tem que ser conjugada e coordenada. E acho que o Governo fez muito bem em, com conta-pesa e medida, não aumentar demasiadamente os escalões. Sobre a fiscalidade das empresas, há uma medida que... Além disso, e não aumentar demasiadamente a função pública. É que o problema é o mesmo, não é? Certo. Para não alimentar a inflação. Exatamente. É isso mesmo. Temos que fazer sacrifícios, não é? Para se resolver os problemas, não há outra fórmula. Claro. Todos. Sobre a questão da fiscalidade das empresas, há uma majoração em RC para as empresas que aumentem os salários no referencial ou acima dele. Acha que é uma boa medida ou arrisca a ser residual? Acho, outra vez, que o Estado está a meter em coisas que não têm que se meter. O Estado não tem que determinar, nem tem que incentivar aumentos salariais. Aumentos salariais decorrem da dinâmica económica da própria empresa e da dinâmica económica, do setor económico onde a empresa se insere e do país. Portanto, não me parece... Ainda por cima, outra vez, com mais um regime complexo, não é? Portanto, não me parece uma medida... Compreendo-a, de alguma forma, mas o Estado, de alguma forma, quer fazer com as empresas o que não consegue fazer por si próprio, não é? Portanto, é um pouco isto. Mas, portanto, há também isto desta medida. Teria sido melhor baixar o IRC para dar maior liberdade às empresas para fazerem esses aumentos sobre o resultado? Isso também é uma questão com dois lados, não é? É uma questão com dois lados. Portanto, repare, as empresas não se têm queixado tanto... Claro que se queixam, todos nos queixamos de pagar impostos, mas não se queixam tanto dos impostos serem elevados. Até porque têm, para pequenas e médias empresas, têm regimes de tributação mais reduzidos, com taxas mais reduzidas. O que é certo é, se nós olharmos para as grandes empresas, as grandes empresas são tributadas, de facto, a taxas superiores a 30%. O que compara mal, efetivamente, com outros países. Com outros países. Portanto, nesta perspectiva, a taxa que estão sujeitos os lucros é uma taxa marginal grande em comparação com os países com os quais nós temos que ser comparados e nos comparamos. E sendo nós uma economia aberta, isto é preciso ter em conta, não é? Se os outros países reduzem a taxa, nós não nos podemos manter com a taxa elevada, não é? É um pouco este o problema que existe. Por outro lado, na própria estrutura do IRC, peço desculpa, IRC, já é... O IRC está-se a tornar, de alguma forma, no imposto progressivo, não é? Devia ser no imposto proporcional, sempre foi imposto proporcional, não é? Quando o pessoal Piticunha introduziu a reforma fiscal de 2000, que resultou o nosso sistema fiscal atual, a taxa era uma taxa de 36%. Depois, com umas alcavalas podia chegar a 40%, era igual à taxa marginal máxima do IRS. Hoje em dia, o que você vê é que tem uma taxa marginal do IRS que já chegou a 56%, que agora é de 53%, não é? Porque tem 48% mais 5%, não é? Se calhar não tem 9 escalões, tem 11%, que isto é uma coisa que também é preciso pensar. Quando a taxa marginal do IRS é uma taxa de 53% e tem uma taxa normal de IRC que é de 21%, que pode ir até 30%, não é? Portanto, o problema que tem é uma diferença muito grande entre o IRS e o IRC. E, portanto, isto depois torna logo o sistema fiscal incoerente em si mesmo, ou pode tornar, não é? Portanto, a coordenação entre os dois impostos é preciso ser tomada em conta. Mas eu perdi-me na sua questão, entretanto, que me perguntava se era elevada a taxa. Não, estava-lhe a perguntar se devia ser aliviado o IRC como um todo para facilitar essa valorização dos salários. A taxa marginal máxima do IRC devia diminuir, não é? Mas a taxa marginal máxima do IRC não é de 21%, é decorrente da derrama estadual e da derrama municipal. Portanto, onde se podia ou devia mexer era nas derramas para baixar a taxa sob a tributação dos lucros, dos lucros das empresas. Por outro lado, nós andamos também sempre a falar das pequenas e das médias empresas, mas não percebo porque é que não há uma política de fusão de pequenas e médias empresas. Nós precisamos de ganhar dimensão no nosso tecido empresarial. Porque aqui é que eu acho que o fisco podia efetivamente ajudar. Aliás, há outros países que fizeram esta política aqui há alguns anos, só precisamos de copiar, não precisamos de fazer grande coisa. Portanto, esta nova política fiscal de incentivo a fusões acho que era muito importante. E olha que eu sou, em regra, contra benefícios e incentivos fiscais. Aqui não sou. Porque, por outro lado, acho que devia haver uma reavaliação dos benefícios e dos incentivos fiscais atualmente existentes. Porque, aliás, há estudos, já há pelo menos quatro que eu me lembro, feitos anteriormente, que se teria a ganhar se fôssemos recuperar. Mas com um princípio que tem a ver com o que eu lhe dizia há bocado, que era o de nós vamos acabar com alguns benefícios, melhor, vamos reavaliá-los, vamos ver o que é que implica esse benefício em termos de custo financeiro. Porque os benefícios cá são despesa também. Portanto, temos que diminuir a despesa. Diminuir a despesa é diminuir a receita cessante. Temos que diminuir a receita cessante para o Estado. Estamos dizendo que dá mais receita. Mas não é para o Estado gastar mais. O princípio da reavaliação dos benefícios fiscais, não vi ainda ninguém dizer isto, devia ser um princípio que íamos recuperar à reforma de Reagan no final dos anos 80, que era um princípio de alargamento da base, tinha uma expressão inglesa, que era o branding the base reducing the rate, BBRR, que era ao diminuirmos, ao alargarmos a base de tributação por diminuição dos benefícios, deveríamos, na mesma justa medida, diminuir as taxas do imposto. Portanto, o princípio seria o da manutenção do nível da receita. Se o Estado reavalia benefícios fiscais para ter mais receita para gastar mais, não é para isso que devia fazer. Devia fazer uma reavaliação dos benefícios fiscais para criar mais justiça social e para poder diminuir outros impostos. Uma última questão, um último tema, os criptoativos. Este orçamento também traz a grande novidade do regime. A SBM diz que é o regime que é mais favorável e que pode desfavorecer outros instrumentos financeiros. O que é que lhe parece o desenho que foi escolhido pelo governo? Em primeiro lugar, acho o local muito desajeitado para criar uma reforma. Mais uma vez, não é no orçamento que se faz reformar. Não é no orçamento que se devia fazer. Repare que o orçamento nem sequer tem preâmbulo, não é? Portanto, não encontra nenhum preâmbulo. Depois, a forma de aprovação, conforme eu lhe dizia há bocadinho, é muito rápida e é muito lesta. Portanto, não permite a reflexão que se torna necessárias em reformas ditas estruturais. Por outro lado, mal ou bem, o país era visto, do ponto de vista internacional, como crypto-friendly. O que pode dar agora a ideia diferente. Quando, no fundo, até o regime é relativamente interessante do ponto de vista de favorecer, digamos, a atividade crypto. Portanto, acho o local mal escolhido. Acho o local mal escolhido. Devia ser uma proposta de lei autónoma, não é? Portanto, devia ser uma lei autónoma com um preâmbulo devidamente refletido, vista no mercado. Depois, por outro lado, precisa de se comparar estes instrumentos com outros. E, de facto, aqui a CMVB tem um bocado de razão. Porque, no momento em que se procuram tributar as mais-valias de outras ações, por exemplo, de curto prazo, de uma determinada maneira, permitindo o englobamento e a taxa superior, aqui tem, de facto, taxas mais baixas. E, portanto, na comparação, a tributação da atividade crypto, de facto, sai aqui mais benéfica. O problema que se coloca é se queremos incentivar esta atividade relativamente às outras, não é? Portanto, de facto, isto merecia mais algum tipo de reflexão. Além de suscitar vários outros problemas, não é? A nível do imposto de selo, etc. Mas o legislador podia ser aqui mais ponderado. E não estou a dizer que não devia prever este regime. Não é isso. É importante que haja um regime. E que, digamos, os investidores internacionais não andem a recuperar de informações vinculativas e de informações da autoridade tributária que se dirigem a situações concretas, não é? Ainda bem que passa a haver um regime, de alguma forma. Mas isto precisava de ser trabalhado, quer do ponto de vista mais isolado do orçamento, mas também não isto pensar do ponto de vista da competitividade internacional. Aliás, pensar dois aspectos. Comunicar bem internacionalmente. Portugal comunica muito mal do ponto de vista fiscal internacionalmente. Muitas vezes dá tiros nos pés, não é? Anuncia coisas que depois não faz ou que está ainda a pensar fazer, não é? Era mais simples. Anunciar aquilo que se vai fazer e que já está feito, não é? Agora, anunciar coisas que se vão fazer e que depois não se fazem é péssimo do ponto de vista da comunicação internacional. E, designadamente, não promove a estabilidade fiscal que os investidores necessitam. E, repare, Portugal está com uma imagem ótima no mundo, por variedíssimas razões. Nós beneficiamos aqui de aspectos que eu acho que não estamos a conjugá-los devidamente, mas que tornam a situação de Portugal um bocadinho melhor do que outras economias. Dou-lhe três ou quatro exemplos. A própria guerra da Ucrânia, nós somos o país mais... Da Europa mais distante. Mais distante, não é? Depois, por outro lado, somos o único país que tem uma única fronteira. Portanto, fechar a fronteira para efeitos de segurança... Aliás, viu-se com o telefonema entre o nosso primeiro-ministro e o Pedro Sánchez. Fechou a fronteira numa hora, com facilidade, não é? Portanto, em primeiro lugar, a distância da guerra. Em segundo lugar, a existência de uma fronteira. Em terceiro lugar, depois do Brexit, o mesmo time zone de Londres e Dublin. Somos um país que tem mais uma hora de sol por ano, não é? Portanto, temos o mar. Portanto, mesmo os problemas agora da energia... Portugal ser da energia, dos pipelines de... Como é que se diz? De... Jogados adultos? Não só falados, estava a falar dos da internet, não é? Portanto, há aqui uma série de questões que nós devíamos conjugar bem. Dou-lhe o exemplo dos Golden Visa, voltamos sempre à mesma coisa. Se calhar, provavelmente, em vez de se acabar com os Golden Visa nas zonas costeiras, devia-se manter os Golden Visas com valores diferentes, não é? Com valores diferentes. O que não faz sentido é estarem a vir investidores para Portugal, a pagarem valores que são muito superiores aos que pagam cá, através de intermediários que estão no estrangeiro. Portanto, às vezes os nossos governantes precisavam de viajar e de ver o que é que os outros países dizem, procurar responsabilizar-se pela sua comunicação, que é uma coisa importantíssima, pela comunicação que dão principalmente do ponto de vista internacional e tentar conjugar as várias medidas em conjunto, não é? Em conjunto, e não as ver de forma isolada. Muito bem, muito obrigada por esta conversa. De nada, muito obrigado. Acompanhe este e outros temas na JETV e em jornaleconómico.pt. Até à próxima. Tchau, tchau.